Wow, eu canto Manche,paso na comami Wow E eu canto Manche, alemão, Vamos, vamos, Manche, vamos! Vamos, Manche, vamos! Vamos, Manche, vamos! Vamos a partida! E aqui vem o Bojimã Toninho Pon no no Pontin inverso Aqueles de açúcar no topo Eu vivo um pontinho argentinho Eu canto e vou lá no Marroco É a força da magia E não arrepia isso, espalha pelo ar Eu vou, eu vou Só não sou uma vela pra saudar Eu sou Jorge Padroeiro Caravá, saravá, só não sou Ferreiro E uma vela pra saudar Eu sou Jorge Padroeiro Mulher, mulher, mulher Quem te viu e quem te vê O que passa, se perdeu, virou fumaça Liberdade pra você É honrado prazer Sabor de emoção Canta Corinthians, IVL campeão É honrado prazer Sabor de emoção Canta Corinthians, IVL campeão